Cores da Sorte 2025, descubra as energias cromáticas que guiarão o seu ano. Olá, buscadores de luz! Vocês já sabem que as cores possuem uma influência vibracional profunda em nossas vidas, certo? Cada matiz tem seu próprio significado e poder, e entender como elas atuam dentro dos ciclos astrológicos e energéticos pode ser uma ferramenta incrível de autoconhecimento e transformação. Então, prepare-se, pois vamos embarcar numa fascinante jornada pelas cores da sorte para 2025. Um ano de vibrações intensas, a numerologia e o 2025. Para saber quais serão as cores mais favoráveis em 2025, primeiro vamos olhar para a numerologia. Cada ano carrega uma vibração específica, e 2025 é regido pelo número 7, 2 mais 0 mais 2 mais 5 é igual a 9, e 9 reduz a 7. O número 7 é profundamente ligado à busca interior, sabedoria e espiritualidade. É um momento de introspecção, onde buscamos respostas nos reconditos do nosso ser. Que fascinante, não? Revelando as cores da sorte 2025. Com essa energia introspectiva do número 7 como pano de fundo, não é de surpreender que as cores da sorte em 2025 sejam tons que nos ajudam a mergulhar mais fundo em nós mesmos, expandindo a espiritualidade e trazendo equilíbrio emocional. Vamos conhecê-las. Violeta, é a cor da transmutação, da espiritualidade elevada, da conexão com o divino. O violeta acalma, trazendo introspecção, dissolvendo angústias e abrindo os caminhos da intuição. É a cor perfeita para momentos de meditação ou quando você precisar se reconectar consigo mesmo. Azul índigo, esse azul profundo representa o autoconhecimento, a sabedoria e a clareza mental. É uma cor que nos ajuda a olhar além da superfície, a desvendar padrões inconscientes e acessar nosso superior. Ideal para estudos, momentos de foco e para estimular o desenvolvimento da intuição. Verde, cor da cura, do equilíbrio e da harmonia. O verde em 2025 ajuda a equilibrar as emoções, acalmar a mente e revigorar o espírito. Excelente para atrair saúde, crescimento, abundância e tranquilidade em momentos de tomada de decisões. Dica especial, combinando as cores. Uma forma incrível de amplificar a influência dessas cores em sua vida é combiná-las. Por exemplo, você pode acender uma vela violeta, usar um acessório com a pedra ametista e vestir uma peça de roupa azul índigo para um poderoso ritual de introspecção e abertura psíquica. Ou, se precisar atrair cura e harmonia, pode usar uma peça verde perto do coração enquanto medita ou relaxa em meio à natureza. O céu é o limite. Como usar as cores da sorte no seu dia a dia. A magia das cores está em toda parte. Use sua criatividade e encontre formas de incorporar o violeta, o índigo e o verde em diversas áreas da sua vida. Moda. Aposte em roupas, acessórios ou até um esmalte nessas cores para emanar essas vibrações por onde for decoração. Pinte uma parede. Use almofadas, quadros ou objetos decorativos nesses tons para criar um espaço que favoreça o seu equilíbrio e jornada interior. Cristais, ametista, violeta, lápis lazuli, índigo e quartzo verde são cristais que potencializam essas energias. Carregue-os, posicione-os em ambientes, ou medite com eles. Alimentação. Aposte em alimentos roxos, azuis e verdes, uva, açaí, repolho roxo, mirtilo, abacate, brócolis. São deliciosas formas de atrair as vibrações das cores da sorte. Lembre-se, as cores são poderosas aliadas, mas cabe a nós a intenção e o trabalho interno. Permita que elas sejam ferramentas de apoio, trazendo luz e harmonia para sua busca por crescimento. Gostou das nossas dicas de cores? Então se inscreva no canal para receber ainda mais conteúdos incríveis e vibrações positivas. Gostou das nossas dicas.